Oi, aqui é Leonardo Costa, fundador da Leonardo.vc Esse é o segundo vídeo da série de programação psicoenergética da mentalidade para o sucesso ou como eu carinhosamente chamo de trilho do sucesso E nesse segundo vídeo eu vou me aprofundar no nível neurológico do comportamento que foi exatamente o tema do exercício que você fez no primeiro vídeo o exercício de programação psicoenergética E se você não fez ainda esse exercício, não viu ainda o primeiro vídeo você pode clicar aqui embaixo no site ou do lado e pode fazer essa sessão prêmio gratuita exatamente nesse momento E hoje também você vai ter acesso a sua segunda sessão gratuita de programação psicoenergética de mentalidade Só que dessa vez nós vamos trabalhar com um nível neurológico que também traz muita dificuldade para os empreendedores quando ele está entravado por emoções e crenças negativas só que dessa vez ligada à espiritualidade O nível neurológico do comportamento que foi o que você reprogramou no exercício do vídeo passado Quando ele está plenamente ativado, ele é capaz de despertar ou disparar ou de criar em pessoas comuns um poderoso sentimento de merecimento de alcançar qualquer meta que você deseje E isso em questão de minutos E quando eu falo em minutos, significa que depois de você realizar qualquer sessão de programação psicoenergética de mentalidade quase que instantaneamente você consegue elevar seu padrão de pensamento de sentimento e você consegue ter energia para poder colocar seus projetos em prática com motivação e entusiasmo Não importa qual meta você tenha Não importa em qual área do mercado você atue Não importa se você tem dinheiro ou não para investir no seu negócio Não importa se você entende de internet ou de marketing E não importa se você está empregado ou está desempregado Trabalhar com a reprogramação do nível neurológico do comportamento ou número 2, como é chamado também Vai lhe ajudar a desbloquear todas as emoções que te impedem sentir que você simplesmente nasceu para merecer o melhor da vida E isso vai alavancar o seu sistema nervoso com tanta energia que aos poucos você vai começar a buscar e a perceber as oportunidades de negócio que estão passando nesse momento bem aí do seu lado Se você já está numa área definida no mercado Claro que vai ficar mais fácil para você alcançar resultados Mas isso não é necessariamente obrigatório Bem, você deve também estar pensando que isso é bom demais para ser verdade E eu até já lhe disse no primeiro vídeo que eu também pensaria a mesma coisa se eu não tivesse utilizado isso para mim para sair de uma crise financeira muito séria uma crise financeira e emocional e se eu também não tivesse ouvido depoimentos como o da Beatriz Mondadori que é a minha aluna no programa de coaching energético Olá, meu nome é Beatriz Estou fazendo terapia com o professor Léo porque estava passando por um processo de problemas familiares, financeiros e até mesmo de ordem emocional Estava me sentindo insatisfeita com a minha vida e em determinado momento me sentia magoada, ressentida, triste e até mesmo agressiva emocionalmente e então comecei a fazer essas sessões de terapias com o professor Léo Agora, no decorrer do tempo me sinto mais com força, entusiasmada e uma sensação de leveza e também recomendo a terapia com o professor porque eu sinto que a minha vida vem mudando a cada dia o meu modo de pensar também agradeço a você Léo por você ser essa pessoa sensível e que tem transformado a minha vida gratidão No vídeo anterior eu mostrei como os níveis neurológicos determinam se a sua meta vai simplesmente se realizar ou não Isso acontece lá nos bastidores da sua mente lá no seu inconsciente Eu também mostrei que reprogramar esses níveis neurológicos com padrões de sucesso e abundância utilizando programação psicoenergética é capaz de fazer com que qualquer pessoa comece aos poucos a superar as limitações e obstáculos que acontecem em qualquer projeto que elas tenham na vida que é o que normalmente faz com que uma grande quantidade de pessoas não consiga ter sucesso nesses projetos Eu também recebi alguns depoimentos de pessoas que fizeram o exercício do vídeo passado e foi muito gratificante ouvir o que elas disseram para mim e ver como elas estão aproveitando todo o conteúdo desse workshop para a vida delas Então você deve ter sentido por você mesmo o quanto o nível neurológico do comportamento processa a nossa consciência de satisfazer os nossos desejos mais profundos Basicamente é você saber se tem direito ou merece ou não satisfazer aqueles desejos mais íntimos E você deve ter percebido também que os registros de vivências que você teve na vida onde esses desejos profundos não foram satisfeitos também estavam registrados lá nesse segundo nível neurológico Eu quero dizer com isso que todas as experiências de frustração que você viveu na vida possivelmente entravaram esse seu nível neurológico Eu quero dizer também que inconscientemente muitas pessoas desistem de acreditar que merecem ter os seus maiores sonhos realizados por causa desse efeito no inconsciente Você deve ter sentido que não foi muito fácil se desprender desses padrões dessas lembranças de frustração Mas você também deve ter percebido ao final da sessão um sentimento de alívio muito grande No filme Guerra nas Estrelas Luke Skywalker, o aprendiz de Jedi pergunta ao mestre Yoda durante o seu treinamento se o lado negro da força é mais forte do que a própria força E Yoda responde sabiamente que não, que não é mais forte mas que é muitas vezes mais sedutor e mais fácil Você deve ter se lembrado durante a sessão do vídeo anterior de como a sua mente por algumas vezes na vida tentou buscar saídas mais rápidas e mais fáceis ao invés da saída correta E você deve também ter percebido e talvez até lamentado do preço que você pagou por isso Lembra lá no primeiro vídeo quando eu te falei que passei por uma série financeira e emocional muito séria e como eu consegui superá-la utilizando técnicas de reprogramação psicoenergética de mentalidade? Pois bem, o que eu não te contei é que ter passado por essa fase na minha vida me ajudou a descobrir a minha missão de vida que é exatamente o que me faz estar aqui agora falando para você diretamente Eu estou aqui hoje realizando o sonho de compartilhar tudo o que eu aprendi com as pessoas e que eu continuo aprendendo ainda Só que o preço que eu paguei você não vai mais precisar pagar se você ficar atento a esses padrões de comportamento Eu repeti esses padrões de comportamento durante um tempo muito longo na minha vida até descobri que todas as pessoas se comportavam de maneira muito parecida todas as vezes que emoções negativas entravavam esses níveis neurológicos de consciência E é exatamente por isso que eu acredito que essas técnicas novas de reprogramação emocional e energética têm a força capaz de mudar o nosso país e o mundo inteiro que nunca antes foi vista na história da humanidade Então, antes de começar a te contar cada um desses comportamentos eu vou te falar que daqui a alguns dias eu vou abrir uma turma para quem quiser se aprofundar no estudo de todo esse conteúdo que vocês estão vendo aqui E eu vou passar mais detalhes sobre o funcionamento das turmas quando começam as inscrições, como vai ser o curso e mais algumas outras informações importantes E antes de começar também a falar desses comportamentos Eu preciso lhe informar que essas informações fazem parte de um universo muito profundo das emoções humanas Então, só pelo fato de ouvi-las, pelo fato de serem tão inéditas pode disparar em você lembranças, memórias e trazer algum desconforto Mas se isso acontecer, bingo! Eu devo dizer para você que você tem a chance de se libertar dessa carga emocional usando um método muito simples mas que é a base de todo o método Body Mind Talk Sem essa técnica, sem esse método, não seria possível reconfigurar a mente Eu estou falando do PTO O ponto da testa e da nuca que você pode ativar desse jeito assim Então, a qualquer momento da minha explanação aqui qualquer desconforto que você sentir basta tocar a sua testa, tocar a sua nuca fechar os olhos, colocar os dois pés no chão e deixar as emoções fluírem e depois receber o seu prêmio de sentir leveza e satisfação no final dessa sequência Mas antes de começar a falar dos comportamentos que vêm dos bloqueios no nível neurológico do comportamento eu vou falar da função desse nível neurológico Esse nível neurológico é responsável pela consciência da nossa sexualidade e também pela consciência dos nossos desejos mais profundos E é nesse centro também que se processa a consciência de como a gente sente e recebe o mundo dentro da gente E ele também é o centro da criatividade, da iniciativa, do poder, do dinheiro, da abundância e também é o centro da competência, do bem-estar e das capacidades Quem imaginou que dinheiro e sucesso tinha a ver com sexualidade? Mas você pode ver essa dinâmica acontecendo na vida do conceito de conta conjunta que existe no marketing multinível O homem e a mulher podem abrir uma conta para trabalharem juntos para gerar riqueza e gerar dinheiro Na dimensão dos arquétipos, ou seja, dos modelos de comportamento humanos Esse nível neurológico está associado aos deuses Dionísio e Afrodite que era quem regia o comportamento sexual ou quem inspirava o comportamento sexual Você vai encontrar pelo mundo, normalmente, pessoas que têm esse nível neurológico ativado Atuando como cantores, artistas, performistas, enfim Todas as pessoas que trabalham com sedução Com níveis de poder ligados à sedução Modelos também São pessoas que têm um olhar penetrante, profundo e sedutor E você vai perceber, na verdade, que a vida dessas pessoas é sempre relacionada a muito dinheiro E a muito sucesso Elas ganham muitas vezes dinheiro só para estar nos lugares Contagiando as pessoas que estão ao redor com a presença magnética que elas têm Então agora a gente vai ver o que acontece quando esse nível neurológico do comportamento E da sexualidade está equilibrado Alguns conceitos interessantes O comportamento do imperador e da imperatriz Poder e prazer ao seu alcance Na hora que você quiser O amor erótico, receptivo, a pessoa faz o que quer Ela é o grande bom vivã Prazer, sedutor e muito luxo E também a pessoa tem a capacidade de se sentir bem Com prosperidade, abundância e sucesso Além da capacidade de desfrutar a vida com tranquilidade, prazer e conforto A principal emoção que entrava esse nível neurológico é a emoção da raiva Que é uma emoção derivada de processos de separação que a pessoa passa na vida Em qualquer âmbito da vida Ou de medo de perder Aliás, e de medo de perder Porque antes do medo de perder vem um processo de separação normalmente Então quando o nível de raiva vai acumulando muito nos nossos sistemas emocionais Porque você não dissipa essa raiva através de esporte, meditação ou qualquer outra técnica Ele vai saturando e vai aos poucos entravando o nível emocional E disparando aqueles comportamentos que eu lhe informei Que me aprisionaram durante o período que eu passei por uma crise financeira E que são os comportamentos que nós vamos ver agora Martírio, exagero, promiscuidade, excesso de vinho, de álcool e drogas Ser infeliz, sofrer e se sacrificar Dispersão e perda de energia buscando a aprovação e a ajuda das pessoas Perda de energia na luta pelo dinheiro Exaustão e sentimento de vazio Atitudes negativas em relação à vida Incapacidade de mudar suas próprias atitudes Tendência a culpar os outros Negação do seu verdadeiro eu Luta para obter aprovação e amor E ao mesmo tempo sabotagem para não recebê-las Isso na área afetiva acontece muito nos relacionamentos Mas na área profissional você luta para ter a relação com seus clientes Para criar uma boa relação com seus clientes Mas ao mesmo tempo você cria sabotagens Para destruir a relação com seus clientes Não entregando produtos no prazo Não atendendo bem E esses comportamentos que nós chamamos de comportamentos compulsivos Isso é apenas um jargão técnico Ele vem porque a mente antes de tomar a decisão De se comportar dessa maneira Tomou outras decisões Que nós chamamos de decisões de bloqueio São decisões desse centro de força Quando ele fica entravado Então vamos lá Negar suas necessidades profundas Não sentir Não pedir Não ter meios para alcançar uma meta Não cobrar Não honrar E nem ressignificar seus desejos profundos Não se sentir confortável com riqueza e abundância E também reprimir emoções, sentimentos E aquilo que a pessoa verdadeiramente é Ser racional E viver defendendo o seu brilhantismo pessoal E preso no perfeccionismo Não se abrir para receber recompensas Para ser nutrido e sustentado Pelas pessoas e pelo universo E aí, você conseguiu se identificar com algum desses sintomas? Talvez você tenha pensado Mas eu não sinto raiva No mundo das emoções Raramente a gente se conecta com a emoção original A mente usa um mecanismo de defesa e proteção Então você consegue identificar se você tem ou não Alguma emoção mais básica Através dos sintomas Que a sua mente emocional começa a manifestar Agora que você já sabe identificar Se você tem registros da emoção de raiva Trafegando pelo seu sistema nervoso Eu vou te falar de mais um outro agravante Que acontece no universo das emoções humanas Normalmente, quando um centro emocional está desequilibrado Ou um nível neurológico está desequilibrado Tem mais dois ou três que estão juntamente com eles desequilibrados E isso cria uma combinação muito perigosa Que foi o que me atrapalhou a resolver Parte dos meus problemas com mais rapidez Os níveis neurológicos, quando desenvolvem bloqueios Eles costumam criar conflitos entre eles Existe um conflito muito clássico Que é criado na maioria das pessoas E que atrapalha milhares de empreendedores A dar certo nos negócios na sua vida Esse conflito acontece Entre o nível do comportamento e da sexualidade E entre o nível da espiritualidade E entre o nível da espiritualidade Que é o sétimo nível neurológico Quando esses dois centros emocionais Esses dois níveis neurológicos Muito poderosos Entram em conflitos Cria uma das maiores prisões emocionais Que um ser humano pode viver Isso é porque no nível neurológico Existem programas que muitas vezes São instalados pelos sistemas religiosos Por alguns sistemas religiosos Que existem na atualidade E que vem basicamente daquela crença De que a pessoa que possui riqueza A pessoa que tem posses materiais Não tem direito a entrar no reino dos céus E quando esse conflito Que bloqueia a sua capacidade De receber a intuição Que é uma das funções Do nível neurológico da espiritualidade Está entravado com o nível Com a dificuldade de merecer sentir prazer Então o fracasso é inevitável E aí a maioria das pessoas Encontra uma explicação Ou uma desculpa Para tentar justificar Aquilo que aconteceu Mas acaba encobrindo mais A verdadeira razão Que atrapalhou essa pessoa A alcançar aquele objetivo E quanto mais ela tenta encobrir Sua própria verdade Mais ela entra num ciclo De fracassos infindáveis E é exatamente por esse motivo Que a sessão de programação Psicoenergética gratuita Que você vai fazer hoje É para reequilibrar Esse nível neurológico Ligado à espiritualidade Mas antes de você começar Sua programação psicoenergética De mentalidade Desse vídeo Eu preciso te dizer Que na próxima aula No nosso próximo vídeo Eu vou contar pra você Todos os bloqueios emocionais Dos outros níveis Dos outros níveis neurológicos Que atrapalham Muitos empreendedores A ter sucesso Na vida E eu vou trazer Todos os detalhes De como participar Da turma do trilho do sucesso Que está exclusiva Essa turma só está sendo aberta E isso já posso adiantar Para você Por conta de uma promessa Que eu fiz para as pessoas No ano passado Que esse ano Teria uma turma Trilho do sucesso Eu recebi um convite especial Do criador do método Body Mind Talk Que mora na Dinamarca Para organizar Uma formação De terapeutas Body Mind Aqui em Salvador E a partir de agosto Eu vou estar 100% Focado Nessa Método De divulgação Além de atender Os alunos Que já estão Nas outras minhas turmas Incluindo essa turma Que eu vou Focar Então você vai saber Desse mais Alguns detalhes Do próximo vídeo E agora eu quero Desejar Para você Muito Sucesso Na sua sessão De programação Psicoenergética E que você possa Colher os benefícios Desse método Que está ajudando Muitas pessoas A resgatarem O seu direito A ter felicidade Sucesso E alcançar metas Com altíssima Performance Então vamos Linha temporal Esfenoidal Você faz assim Daí você fala Eliminar Eliminar crenças Limitantes Entre riqueza E espiritualidade Eliminar crenças Limitantes Entre riqueza E espiritualidade Eliminar crenças Sobre dinheiro Sobre dinheiro Que dizem Que Deus Pune as pessoas Ricas Eliminar crenças Sobre espiritualidade Que dizem Que o rico Não vai para o céu Passo 2 Bom O passo 2 Seria agora O exercício Bioenergético Aquele que você Puxa aqui assim Como se estiverem Fazendo sozinhos Só fazer Esse movimento Aqui E agora A gente vai Tocar os dois dedos Da mão assim Você faz assim Toca assim E fala Apesar de usar Meu sétimo centro De força Para negar A minha espiritualidade Para negar A existência Da influência divina Protetora E orientadora Da vida Apesar de usar Meu sétimo centro De força Para negar A divindade A possibilidade A possibilidade Infinita A espiritualidade E a beleza Da vida E o pior Eu aprendi coisas horríveis Sobre Deus O que me ensinaram Foi amedronta A dor Foi horrorizante Foi horrorizante Foi punição Foi não ser perdoado O que me foi ensinado Foi que Deus Só recompensa Lealdade Medo Medo Humildade Humildade Luta E trabalho duro Sofrimento Humilhação Negação Negação Do eu E também Penitência E repressão Dos meus desejos Profundos Muitas dessas coisas Me ofenderam Me assustaram Me fizeram Fizeram com que eu me sentisse Magoado Inibido Ofendido E abusado Eu também me senti Desvalorizado Excluído Sufocado E insultado O que eu aprendi Me assustou E me causou Pânico Disseram Que eu iria Para o inferno Se Deus Tivesse insatisfeito Comigo Algumas dessas Crenças Me fizeram Ficar realmente Triste Algumas Fizeram Com que eu me sentisse Sozinho Desconectado E abandonado Num mundo Onde Deus Não cuida De pessoas Como eu Isso foi Muito chocante Para mim Eu amo Totalmente Esse conflito Enorme Que eu tenho Com o divino Esse conflito Com a fé Na possibilidade Infinita É difícil Acreditar É difícil Acreditar Que há recursos Infinitos E abundância Infinita Mas eu quero honrar Esse medo Totalmente Eu quero honrar Esse filtro Que eu tenho Eu quero honrar Essa decisão Que eu tomei De nunca Me abrir Para o divino Se eu me abrir Provavelmente Eu vou ficar Decepcionado Mas hoje eu quero honrar Totalmente Esse programa E eu quero aceitá-lo Também Por todas as razões Que eu tive Eu aprendi Essas coisas Sobre Deus Quando eu era Bem jovem Eu senti Que lidar Com Deus Era muito Perigoso Era muito Assustador Absolutamente Aterrorizante Eu aprendi A ver a divindade A espiritualidade E a fé Com os filtros Do medo E assim Eu perdi A confiança Em mim mesmo E em Deus Eu não consigo Ser visto Amado E apoiado Pela divindade E nem Tampouco Ser digno De abundância Eu não tenho Nenhum sentimento De congruência De compatibilidade Com o divino Eu não me vejo Merecedor Mas hoje eu quero honrar E aceitar Todos os meus sentimentos Sobre isso E hoje eu quero declarar Para mim mesmo Que mesmo com toda essa história Eu me amo e me aceito Do jeito que eu sou Respira fundo Vou pedir licença A você Só para abrir Um pouco Desculpa Tudo bem Respira fundo Dois pés No chão Agora a gente vai fazer Rodadas com os oito pontos Tá Um Dois Três Eu vejo agora As minhas decisões E escolhas Eu decidi Não ser amado E apoiado Por Deus Incondicionalmente Eu sinto Que eu tenho Que me fazer Merecedor Das riquezas Divinas Eu sinto Que não sou Digno Da abundância Divina Eu vejo A decisão Que eu tomei De não ser livre Para viver Com sucesso E abundância Eu vejo Eu vejo A decisão Eu vejo A decisão Que eu tomei De não Querer alcançar Minhas metas E nem Satisfazer Os meus desejos Mas eu adoraria Tanto Receber O milagre De Deus Eu gostaria De saber Do Deus Que eu entendo Se Ele Realmente Me apoia E se Ele Tem recursos Infinitos Para mim Porque isso Não está No meu sistema De crenças No meu programa De crenças Perdão Eu gostaria Muito de saber Se Deus Realmente Me apoia E se Ele Tem recursos Infinitos Para mim Porque isso Não está No meu programa De crenças Eu tomei Uma decisão Uma decisão De ver Deus Através 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 Dos meus medos Através Através Do meu sistema De crenças E hoje Eu quero honrar Totalmente Esse programa Eu recebi Esse programa Quando eu era Tão jovem Eu fiquei Eu fiquei tão Assustado Quando eu soube Essas coisas Todas Sobre Deus Me disseram Me disseram Que eu ia Para o inferno Se Deus Não tivesse Satisfeito Comigo E essa história Toda me deixou Muito triste Essas histórias Com meu sentimento E crença Na crença Na crença De que há Recursos Infinitos E abundância Infinita Pensar Que Deus Não Aprova Isso É uma coisa Muito dura E chocante Para mim Mas hoje Eu quero honrar Totalmente Esse conflito Enorme Esse conflito Que eu tenho Com Deus Com a verdadeira Fé Na possibilidade Infinita Hoje eu quero honrar Esse medo Totalmente E eu me amo E me aceito Do jeito Que eu sou Mesmo Com todas Essas crenças Dois pés No chão Mão na testa Mão na boca Respira fundo Como é que você se sente Nesse momento? Você poderia se permitir Sentir o que você sente Nesse momento? Você poderia aceitar Ver se você consegue Ver se você consegue Ou não Aceitar Sentir O que você sente Nesse momento? Você poderia ver Se você precisa Ou não Aceitar Sentir O que você sente Nesse momento? Você poderia ver Se você quer Ou não Aceitar Sentir O que você sente Nesse momento? Você poderia ver Se você consegue aceitar Sentir o que você sente nesse momento Se você pode ou não pode Aceitar sentir o que você sente nesse momento Será que você poderia ver Se é possível para você Sentir o que você sente Da melhor maneira que você puder Quando você poderia fazer isso Será que você poderia ver Se tem alguma condição De você aceitar Se desprender disso que você sente Será que você poderia ver Se é possível ou não para você Aceitar se desprender De qualquer crença, ideia ou sentimento O que quer que você esteja sentindo Que possa estar dizendo para você Que a divindade não apoia a riqueza E o sucesso Você gostaria de se desprender disso Você poderia se desprender disso Você poderia ver Se você tem alguma resistência A se desprender disso Você poderia ver Se você tem alguma resistência A aceitar se desprender Do que você está sentindo Você poderia ver Se o que você está sentindo Vem de alguma decisão de lealdade Aos seus pais A sua família Será que a sua família Não pensava assim E você decidiu pensar igual E será que você poderia ver Se você fez realmente isso Será que você poderia ver Se você decidiu repetir Se você decidiu repetir O pensamento da sua família Por lealdade a eles Ou porque você decidiu Se rebelar contra eles E aí você está fazendo Exatamente a mesma coisa Que você jurou nunca fazer Ou será que você Está repetindo esse padrão Para sofrer igual a eles Para ser solidário Na dor deles Ou será que você Decidiu acreditar Que Deus não apoia Riqueza e sucesso Para ter a aprovação E o apoio dos seus pais Da sua família E das patrinhas Você poderia ver Se você está repetindo Algum padrão Familiar Da sua tribo Da sua cultura E do inconsciente Coletivo da humanidade Repetindo essa ideia De que Deus não aprova De que Deus não aprova O sucesso E a riqueza E a prosperidade Será que você poderia Ver se você está repetindo Essa decisão de lealdade De maneira simbólica Se você está Auto boicotando Sua vida Se você está Sabotando a sua vida Por conta dessa crença E qualquer que seja a razão Você poderia ver Se você consegue Se desprender Dessa decisão Aceitar Se desprender Dessa decisão Você poderia ver Se você poderia Resignificar E transformar As escolhas Tudo que você fez Para repetir O padrão Emocional Da sua família E da sua tribo Você poderia ver Se você consegue Pedir perdão A sua família A sua tribo Porque você vai fazer Você vai atuar Diferente da forma Como eles vão atuar Será que você poderia Dizer para eles Eu sinto muito Por toda a escassez Que vocês passaram Na vida Porque vocês Viveram essa crença Se não puderam Se libertar Dela Será que você poderia Dizer para ele O quanto você Os ama Mas que você vai Usar o seu direito De fazer as suas escolhas Diferente da deles Por mais intensas Que sejam As suas intenções Por mais que você Goste deles Você poderia usar O seu direito De tomar as suas decisões Assim como eles Usaram o direito De tomar as decisões Deles Você gostaria De fazer isso Você poderia Fazer isso Quando é Que você gostaria De fazer isso Quando é Que você poderia Fazer isso Respira fundo Eu poderia ver Se você consegue Se desprender Dessa decisão Que você tomou Disso que te ensinaram Que Deus Prejudica e pune As pessoas Que tem sucesso E abundância Você gostaria Você gostaria De mudar Essa decisão Você poderia ver Se você consegue Aceitá-la Ou não Mudar Essa decisão Desistir De pensar Assim Você gostaria De fazer isso Você poderia Fazer isso Quando é Que você poderia Fazer isso Quando é Que você poderia Aceitar Se despedir Dessas crenças Que te limitaram Até hoje Será que você poderia Olhar para essas crenças E agradecer A elas Por todo o sofrimento Que elas fizeram Você passar ali Porque se não fosse Dessa forma Talvez você nunca Estivesse aqui Você nunca Tivesse buscado Suas respostas Você poderia Ser grato Por essas crenças Por elas Terem te causado Isso E será que você Poderia Se despedir Delas Cheio de amor E gratidão Porque elas Te trouxeram Até aqui Você poderia Fazer isso Você gostaria De fazer isso Quando Respira fundo Que release Fantástico Respira fundo Deixa A emocional Processar Vamos continuar Agora Agora que a gente Já aliviou O cargo emocional Vamos fazer Uma programação Positiva Para a gente Ver que divindade É essa Que a gente Não sabe Vamos lá Um Dois Três Apesar de eu ter Todos esses bloqueios No meu sétimo Centro energético Hoje eu quero honrar Eles Totalmente Eu vejo Esses conflitos Todos Eu vejo De onde Esses conflitos Vêm E eu estou aberto Para curar Eles todos Apesar de eles Apesar de eles terem Terem sido um grande sufoco Para mim Hoje Hoje eu enxergo Esse conflito Que eu vivi O conflito De pedir Por milagres Mas ter receio De que Deus Não me entenda Eu estou aberto Para curar Tudo isso Eu estou aberto Para que meu Sétimo centro energético Possa se abrir Para as possibilidades Infinitas E para inspirações Extraordinárias E eu me amo E me aceito Completamente Do jeito que eu sou E eu estou aberto Para limpar E curar E reprogramar Meu maravilhoso Sétimo centro energético Com a nova consciência No primeiro centro energético De que eu sou um milagre No meu ambiente Com a nova consciência Do meu segundo centro energético Do meu direito De satisfazer Meus desejos Mais profundos Com a nova consciência No meu terceiro centro energético De ser visível E reconhecido Com a nova consciência Com a nova consciência No meu quarto centro energético De ser merecedor Incondicionalmente E de ter direito De cobrar e receber Incondicionalmente E eu também Estou aberto Para reprogramar Meu maravilhoso Sétimo centro energético Com a nova consciência Com a nova consciência Com a nova consciência Do meu quinto centro energético De ser um grande comunicador De ser um grande comunicador E de comunicar minhas novas verdades Valores e crenças Eu honro e aceito Minhas novas escolhas E decisões E me ame E me aceito Completamente Do jeito que eu sou Respira fundo Respira fundo Respira fundo Foi muito chocante. Eu vejo toda a minha história ligada em sucesso. E todo o conflito que foi criado com a espiritualidade. E hoje eu estou aberto para curar eles todos. Esses conflitos me causaram um grande sufoco. Mas eu honro esses conflitos totalmente. Eu vejo esses conflitos todos. E eu peço por milagres. Mas eu tenho medo que Deus não me responda. E mesmo que Deus me responda. Eu me fecho para não aceitar a resposta. Porque eu tenho medo. Que Ele não aceite meus pedidos. Que Ele venha a punir e reprovar o que eu estou pedindo a Ele. Hoje eu quero honrar e aceitar todo esse conflito que eu vivi. Todo esse conflito criado com a espiritualidade. Eu quero honrar todas as decisões que eu tomei. De acreditar nessas ideias erradas sobre espiritualidade e sucesso. E que me trouxeram um grande conflito na vida. Eu quero honrar tudo isso. E eu estou aberto para curar tudo isso. Para o meu maior proveito e prosperidade. Para que eu possa permitir o meu sétimo centro energético. Me proporcionar inspiração divina. E um número infinito de ideias inspiradoras. De impulsos inspiradores para agir. E intenções maravilhosas para atrair riqueza e abundância. Eu estou aberto para permitir meu sétimo centro energético. Assim, abrir para que eu sinta a centelha divina dentro de mim. Essa divindade vinda de Deus que queima dentro de mim. Eu quero me abrir para que eu possa me lembrar. Que eu sou um pedaço do divino criador. Hoje eu quero honrar totalmente esse meu novo programa. Eu quero honrar e aceitar minhas novas escolhas e decisões. O meu sétimo centro energético. Em todos os sentidos. Que me proporcionam inspirações maravilhosas. Uma visão dos recursos infinitos. E o sentimento de ser pessoalmente amado e apoiado por Deus. Eu me honro agora. Sim, eu sou um milagre. Sim, eu sou humano. E sim, eu sou um herdeiro de Deus. Hoje eu quero honrar e aceitar minhas novas escolhas e minhas novas decisões. E eu me amo e me aceito completamente do jeito que eu sou. E eu estou cheio de amor e gratidão por isso. Respira fundo. Mão na testa e mão na nuca. Como é que você se sente nesse momento? Você poderia ver se ainda tem alguma emoção que te atrapalha A ter sucesso A ganhar dinheiro E ser feliz Você gostaria de fazer isso? Você poderia fazer isso? Você gostaria de fazer isso? Você poderia ver se você tem condições de fazer isso? Você poderia ver se você quer ou não quer fazer isso? Se você prefere ou se você não prefere fazer isso? Você poderia ver se ainda tem alguma coisa Que te atrapalha A você ver a centenha divina dentro de você Que está conectada com a espiritualidade E que é capaz De te proporcionar tudo o que você precisa Você gostaria de fazer isso? Você poderia fazer isso? Você poderia se ver Consciente de que você é essa centelha divina E de que o universo está à sua disposição Para lhe dar o que você deseja Incondicionalmente Para te apoiar E para te ajudar incondicionalmente Você gostaria de se ver consciente disso? Quando? Você gostaria de começar a falar Para os quatro cantos do mundo A sua intenção de ser consciente disso? Do quanto você é apoiado pelo Altíssimo? Do quanto você é apoiado pelo universo? Por Deus? Por a divindade? Você gostaria de espalhar isso Aos quatro cantos do mundo? Quando? Você poderia se apaixonar pela ideia De que a divindade te apoia E tem recursos infinitos para você E que jamais vai deixar você Passar por apuros de novo Quando é que você gostaria de Quando é que você poderia se apaixonar por essa ideia? Pela ideia de ser apoiado e amado pela divindade? Será que você poderia ver Se você consegue dar cada passo necessário Na direção de ser amado por essa divindade? Você poderia fazer isso? O negócio é a minha De fazer isso? Você poderia fazer isso? Você poderia ver se você tem condições de fazer isso? Você poderia ver se você prefere Se você não prefere fazer isso? Você poderia ver se você precisa Ou não precisa fazer isso? Se você deseja ou não deseja fazer isso? Quando você gostaria de fazer isso? Quando você poderia fazer isso? Você pode se fazer isso? Amém. Respira fundo. Deixe o processamento, deixe a mente aprofundar no processamento. Será que você poderia se permitir dar as boas vindas? A dar cada passo necessário na direção de ter a consciência de ser apoiado por Deus? Você gostaria de fazer isso? Você poderia fazer isso? Quando? Será que você poderia dar as boas vindas a ser merecedor de ter esse apoio incondicional da divindade? De ser amado, abraçado, apoiado? E ter a certeza de que essa divindade nunca vai te abandonar, não importa o que aconteça? Você gostaria de dar as boas vidas e se sentir merecedor de ter essa consciência? Quando você poderia fazer isso? Quando você gostaria de fazer isso? Respira. Você poderia ser cheio de amor e gratidão por você ter conseguido tomar a decisão? Você ter decidido ser cheio de amor e gratidão? Porque você é apoiado, abraçado e amado pela divindade? Você gostaria de fazer isso? Você poderia fazer isso? Quando? E aí, como é que você se sente agora? Agora eu vou me despedir de você, mas antes não se esqueça de deixar seus comentários na área aqui embaixo. Até o próximo vídeo!